Pode chorar O abraço do Espírito Santo Pode gemer Estou interpretando Pode adorar Estou te renovando Pode chorar Estou enxugando o seu pranto E em meus braços estou Te carregando Quem diria que as marcas Que o tempo te causou Te sustentariam Em meio aos vendavais Que você passou Quem diria que a tempestade Que enfrentou Ao amanhecer Te faria De Deus depender Quem diria que as guerras Que você travou Eram parte do plano Que Deus sonhou Quem diria que as rosas Do teu jardim Seriam regadas Com as tuas lágrimas Mesmo ferido Quantas guerras Você teve que enfrentar Cada processo Te ensinou a superar As guerras antecedem A vitória Mesmo cansado Mesmo cansado Onde adorar Quem diria que a dor Fojado seria Que a carta que escreveu Deus responderia Quem diria que a solidão Que te abateu Te ensinaria Será Amigo de Deus Mesmo ferido Quantas guerras Você teve que enfrentar Cada processo Te ensinou A superar As guerras antecedem A vitória Mesmo cansado Caí Levantou O silêncio E a espera Suportou Feriam sua raiz Mas se recuperou Quem diria Que o secreto Ia te notar Que a dor Produziria Sorrisos Pra cantar Como se nada Estivesse acontecendo Estou aqui Pra adorar Quem diria Que a dor Fojado seria Que a carta que escreveu Deus responderia Quem diria Que a solidão Que te abateu Te ensinaria Quem diria Será Amigo de Deus Pode chorar Estou te consolando Pode chorar O homem Estou curando Pode chorar Receba o abraço Do Espírito Santo Pode gemer Estou interpretando Pode adorar Estou te renovando Estou te renovando Pode chorar Estou enxugando O teu branco E em meus braços Estou Te carregando Pode chorar Estou te consolando Pode chorar Tu alma Estou curando Pode chorar Receba o abraço Do Espírito Santo Pode gemer Estou te escutando Pode adorar Estou te renovando Pode chorar Estou enxugando O teu branco E em meus braços Estou Te carregando Sou teu amigo Prepare o culto da vitória Vem resposta aí Prepare o choro de alegria Vem resposta aí Prepare pra pagar o voto Vem resposta aí Tá decretado Confirmado E ninguém pode impedir Prepare pra viver o novo Vem resposta aí Prepare pra marchar na terra Vem resposta aí Prepare o grito de vitória Hoje são dias de guerra E amanhã serão de glória Prepare o grito de vitória Hoje são dias de guerra